Imagine-se aninhado nas vastas e silenciosas profundezas do oceano, onde a vida floresce em sussurros e sombras. Aqui, entre as ervas marinhas ondulantes e a suave força das correntes, vive a ostra, uma criatura de aparência modesta, mas rica em histórias. Olá, eu sou David Attenborough, e hoje convido você a mergulhar na vida de uma ostra produtora de pérolas, uma vida marcada por luta e beleza. As pérolas, essas esferas lustrosas que adornaram coroas e decotes ao longo dos séculos, começam no desconforto. Quando uma substância estranha, muitas vezes um mero grão de areia, penetra na concha da ostra, perturba a calma de seu mundo interior. Imagine a irritação, o incômodo persistente. É semelhante à sensação de ter uma pedrinha no sapato, implacável e inevitável. Mas a partir desse desconforto, a ostra realiza uma espécie de alquimia. Para se proteger, ela secreta camadas de nácar, a mesma substância que reveste sua concha ao redor do intruso. Camada sobre camada, ano após ano, o que antes era uma fonte de desconforto significativo se transforma em uma pérola. O processo é lento, meticuloso e oculto do mundo. É um testemunho silencioso do fato de que a beleza e o valor, muitas vezes, se originam da diversidade. A ostra, em sua humildade e vulnerabilidade de corpo mole, nos ensina resiliência. Ela nos mostra que, às vezes, as irritações mais desafiadoras da vida podem levar à criação de algo precioso. Então, da próxima vez que você olhar para uma pérola, lembre-se da jornada da ostra. Considere a dor, o esforço e a perseverança silenciosa que foram necessários para criar a joia cintilante que você vê à sua frente. É um lembrete de que, frequentemente, nossos momentos mais desafiadores são precursores de nossas conquistas mais valiosas. Obrigado por se juntar a mim nesta exploração da vida comovente da ostra perlífera. Até a próxima vez. Continue ouvindo as histórias que a natureza tem para contar. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.